Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de números racionais. Professor, o que são números racionais? São aqueles números que podem ser representados por frações em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Aqui nós temos uma adição de números racionais. Temos menos 4 sétimos mais menos 2 sextos. Professor, como é que eu vou fazer essa adição de números racionais? Bom, você pode proceder da seguinte maneira. Como aqui nós temos uma adição de números racionais, a gente pode trabalhar sem esses parênteses e colocar lado a lado os números racionais. Eu posso escrever aqui, ó, menos 4 sétimos menos 2 sextos. Dessa maneira. Me livrei dos parênteses e nem precisei repetir esse sinal de mais aqui. Apenas vou adicionar as frações menos 4 sétimos e menos 2 sextos. Para tanto, eu escrevo essas frações lado a lado. Essas frações têm denominadores iguais ou diferentes? Você vai dizer diferentes. 7 e 6, professor. Exatamente. Quando as frações têm denominadores diferentes, nós podemos trabalhar para calcular a sua adição calculando primeiro o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores, 7 e 6. Vamos fazer esse cálculo utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Nós começamos testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Preste atenção que você vai entender. Algum desses números é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural, você vai dizer que o 6 é. O 7 não é divisível por 2, mas o 6 é. Então, a gente anota o número 2 na coluna da direita. Como o 7 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Então, escrevemos 3 abaixo do 6. Até porque 2 vezes 3 é igual a 6. Olhamos agora para os números 7 e 3. Nenhum deles é divisível por 2. O primo natural que vem depois do 2 é o número primo 3. Algum desses é divisível pelo número 3? Esse aqui é, né? O 3 é divisível pelo próprio 3. Então, escrevemos 3 na coluna da direita. Como o 7 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Agora, 3 dividido por 3 dá 1. Até porque 3 vezes 1 é 3. Tá? Olhamos agora para os números 7 e 1. Nenhum deles é divisível por 2, nem por 3. O próximo número primo natural é o 5. mas o 5 não é um divisor desses números aqui, não. O próximo número primo depois do 5 é o 7. E ele está bem aqui. 7 é divisível por 7. Então, a gente anota 7 aqui na coluna da direita. Quanto que dá 7 dividido por 7? Dá 1. Até porque 7 vezes 1 é 7. Como o 1 não é divisível por 7, nós apenas o repetimos. E essa parte acabou, porque no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. Para que a gente prossiga agora, nós multiplicamos os números primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 vezes 7, você sabe a tabuada, 6 vezes 7 é igual a 42. A conclusão é que o menor múltiplo comum a 7 e 6 é o número 42. Alguém pode até dizer, ah, professor, 7 vezes 6 é igual a 42. Nem sempre o menor múltiplo comum será dado pela multiplicação dos números. Então, é bom que a gente saiba calcular o menor múltiplo comum. E daí, professor, para que a gente calculou esse MMC de 7 e 6? A gente vai trocar essas duas frações por duas novas frações em que o denominador é justamente quem? O MMC, 42, né? Então, vamos trocar por duas novas frações em que o denominador é 42. Repetir o sinal de menos, bem aqui, bem aqui. Agora, fica faltando a gente determinar os novos numeradores. O que eu faço? Você pensa assim, 7 para se transformar em 42 é multiplicado por quanto? 7 vezes quanto que dá igual a 42? Você pensa um pouco, lembra da tabuada? 7 vezes 6 é igual a 42. Então, para obter um novo numerador, eu vou multiplicar também por 6. Ok? Quanto que dá 4 vezes 6? Você conhece a tabuada, sabe que 4 vezes 6 é igual a 24. Isso significa que a fração menos 4 sétimos é equivalente à fração menos 24, 42 avos. Agora, vamos trabalhar com a segunda fração, menos 2 sextos. A gente vai trocar por uma nova fração em que o denominador é 42. Como é que eu descubro o numerador? O procedimento é o mesmo. Acompanhe. O 6 foi transformado no 42. Ele é multiplicado por quanto? 6 multiplicado por quanto que dá 42? Você conhece a tabuada, sabe que 6 vezes 7 é igual a 42. Para obter o numerador, a gente faz um procedimento semelhante. A gente vai multiplicar esse 2 aqui, por quanto? Por 7. Basta fazer a continha. Quanto é que dá 2 vezes 7? 2 vezes 7 é igual a 14. Você pode escrever 14B aqui. Para que a gente fez isso, professor? Bom, a gente trocou frações com denominadores diferentes por frações equivalentes com denominadores iguais. Ambas têm denominador 42 aqui. A gente pode dizer, por exemplo, que menos 2 sextos é uma fração equivalente a menos 14, 42 avos. E a gente trabalha agora com essas frações que têm denominadores iguais. É muito fácil. Basta repetir o denominador, que é 42, e fazer a continha com os numeradores. Acompanhe. Menos 24, menos 14. Quanto que dá? Você tem que saber trabalhar com números inteiros. Menos 24, menos 14. Professor, eu gosto de pensar assim. Eu tenho uma dívida de 24 reais e uma dívida de 14 reais. vai dar uma dívida maior, digamos assim. Então, vai dar um valor negativo. Eu coloco menos aqui na frente. E 24 com 14 vai dar quanto? 30 e 8. Então, uma dívida de 38. Você deve estar percebendo que essa fração é passível de simplificação, pois tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 2. Esse aqui porque termina em 8 e esse aqui porque termina em 2. Então, vamos continuar aqui na próxima linha fazendo a simplificação do resultado, ok? É uma fração negativa, né? Vamos simplificar. Aí todo mundo, vamos! Bom, divide aqui em cima por 2 e embaixo por 2 também. Você sabe quanto que dá 38 dividido por 2? 38 dividido por 2 vai dar igual a 19. Se você precisar, faça a continha, tá? E 42 dividido por 2 dá quanto? Dá igual a 21. Então, encontramos esse resultado aqui. Essa fração não dá mais para a gente simplificar. É uma fração irredutível, tá? Então, o resultado é menos 19, 21 avos. Eu espero que você tenha entendido bem direitinho, tá? Então, como é que a gente fez isso aí mesmo, professor? Vamos revisar. A gente, quando tem uma adição de frações, nós podemos colocar as frações lado a lado ignorando os parênteses, ignorando esse sinal de mais. Eu simplesmente escrevi menos 4 sétimos aqui, menos 2 sextos aqui. Observei que essas frações tinham denominadores diferentes. Calculei o MMC desses denominadores. Deu 42. A gente troca essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais, ok? Ao MMC, que deu 42. O sinal a gente mantém de cada uma das frações. Fica faltando o numerador. Aí a gente faz essa brincadeira aqui para descobrir o numerador. O 7 para se transformar em 42 é multiplicado por 6. Então, aqui em cima a gente multiplica por 6 também. 4 vezes 6, 24. Essas frações aqui, menos 4 sétimos e menos 24, 42 avos são frações equivalentes, tá? Tem gente que prefere fazer assim, ó. 42 dividido por 7 é 6 e 6 vezes 4, 24. Dá no mesmo. Essa fração a gente trocou por um equivalente a ela, mas com denominador 42. 6 para se transformar em 42 é multiplicado por quanto? Tem que conhecer a tabuada. Multiplicado por 7, tá? Aí em cima a gente a gente multiplica por 7 também, ó. 2 vezes 7 é igual a 14. Tem gente que prefere fazer assim. 42 dividido por 6 é 7 e 7 vezes 2 é igual a 14, tá? Tem gente que prefere assim. A gente troca essas frações por frações com denominadores iguais. Porque aí é muito fácil. Basta repetir o denominador, que é 42 e fazer a conta com os numeradores. A gente pode considerar esse sinal como valendo para numerador, né? Então é menos 24, menos 14. Trabalhando com números inteiros ali, ó. Estou devendo 24, estou devendo 14. Eu vou ter uma dívida grande, né? Vou ficar devendo 38, tá? Para quem gosta de regra, é assim. Quando os sinais são iguais, você repete o sinal e soma os valores absolutos. E daí, professor? Obtive esse resultado aqui. Eu quis simplificar. Porque aqui termina em 8 e aqui termina em 2. Então, você sabe que quando o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, dá para simplificar por 2, né? Dá para dividir por 2. Então, 38 dividido por 2 é 19 e o 42 dividido por 2 é 21. Aí eu obtive essa fração, a fração irredutível. Não dá mais para simplificar. Eu sei disso porque o número 19 é um número primo. Ele só tem dois divisores naturais. o 1 e o próprio 19. Então, o 19 não é um divisor de 21. Então, não dá mais para simplificar aqui. A gente termina bem aqui. O resultado da nossa adição de números racionais é menos 19, 21 avos. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!